Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Moreira Crochê, hoje mais um vídeo de feira aí, né? Estamos indo para a feira agora, em busca do meu sim, já consagrei a Deus o meu dia, que o Senhor venha fazer o melhor por nós. Assim que chegar lá, eu venho gravando para vocês, na hora que eu ajeitar tudo certinho lá, né? E depois venho com a atualização do vídeo para vocês, o resumo da feira. Então fica conosco nessa pequena trajetória até chegar no local da feira. Vou gravar um pouquinho para vocês, um pedacinho do nosso caminho. Até breve! E aí Vamos lá. 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 Tem aquele trigo de 80, né? De flor. Aqui tá os tapetinhos da promoção. Ó. Aqui tá os tapetes da promoção. Não tem muito, né? Tem que tá produzindo mais. Já estou na produção de mais tapetes da promoção. Aí tem pouco, né? Aí, né? Aí, vindo pra cá, aqui eu tenho esse jogo, né? O jogo não, gente, desculpa. É um par aqui, né? Esse bem lindão aqui de 90. Ele sai 45 cada. Aqui tá aquele... Será que... Gente, acho que eu vou do lado de dentro. Eu acho que eu acho que eu acho que vai ficar melhor pra mim gravar. Eu acho que eu acho que vai ficar melhor pra mim gravar. Eu acho que vai ficar melhor pra mim gravar. Porque tá sol, né? Esse aqui é de 90. O par, né? Esse aqui é o... É o trilho de mesa. 100 reais. Teve uma lindona que pediu aí pra perguntar como que eu penduro minhas coisas. Gente, ó. Não tem segredo, né? Eu vou pendurando no próprio armação da barraca aqui, ó. Eu vou pendurando na própria armação da barraca. Aí eu coloco no cabide, ó. Eu coloco no cabide e vou pendurando. Então, é assim que eu coloco minhas peças aqui. Então, aqui tem esse trilho, igual eu falei pra vocês, de franja de 100 reais. Então, amiga... Aí, amiga, ó. Você que perguntou, esclarecendo a sua dúvida, né? É assim que eu penduro minhas peças. Aí, aqui tá esse par, né? Aqui é um par de 100 reais. Esse aqui é bem lindo também. Já tem um tempo que esse tapete tá comigo. Um monte de gente acha lindo, mas ele não foi ainda, né? Na hora que a dona dele chegar, ele vai. Tenho esse aqui também. Tá um pouco de sol aí, gente. Então, às vezes, vai pegar um pouquinho de sol, né? É um par, 100 reais. Tenho esse aqui também, ó. Bem lindo. Esse é de 65. Tenho esse amarelo aqui, de franja, né? O peludinho. Bem lindão também. Valor 70 reais. Ele é bem grandão. Aí, tenho esse par aqui, né? Ó, ele é no bordô com o goiaba. Tá bem claro, gente. É o sol, né? Tá dando muita claridade aí, ó. Mas ele é essa cor, ó. Bem lindão também. É um par, 110. É que tá sol, então fica meio ruim de gravar agora. Aqui é um outro rosa, bem lindão também. De 45. Esse daqui é aquele rosa com lilás. De 50. Aqui eu tenho um par, 110. Aquele modelo Janine de Freitas. Sucesso de venda. Aqui eu tenho um jogo de banheiro. O único jogo de banheiro que eu tenho, né? 150 reais, três peças. Tenho esse trilho de mesa. Coloquei ele aqui no fundo hoje. 75 reais. No vermelho e no cru. Aí, aqui eu tô com aquele jogo de cozinha, três peças, né? No bege e no rosa. 200 reais, três peças. Bem lindão também. Tenho mais esse jogo aqui, né? De passadeira, três peças. Modelo estrela. Bem grandão. 200 reais também. Tenho esse lindo aqui, que é duas peças. É um tapete. E a passadeira, bem grandona, ó. 150 as duas peças. Tenho esse aqui também, né? Querida minha mãe de coração. Que tá aqui também pra venda. 200 reais. Jogo de passadeira. Tenho esse aqui também. Peça única. Modelo Janine de Freitas. 55 reais. Tenho esse lindão aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho aqui, gente. Ó. Esse aqui, 55 reais. Ele inteiro no bordô com o bege. 55 reais. Tenho esse aqui também. Aquele modelo sucesso de venda, né? Ele é no goiaba com o bege. 55 reais. Tenho esse daqui, que é no peludinho. É o bege e o bordô com flor. Aí, tenho esse aqui também, de 50 reais. Tenho esse de 45 reais. Peça única. Tenho esse aqui de 65 reais. Ele é no peludinho também. Ó, a base dele é o nó amarelo, no peludinho, né? Ó, bem linda. 65 reais. Tenho esse avulso, 45. Tenho esse aqui, 65. Aqui, né? Tive que pausar o vídeo aí. Então, eu tenho esse aqui de tulipa grandão, ó. Pra quarto aí, 65 reais. Tenho esse aqui, que é o par. Ele é bem grandão, ó. Bem lindo mesmo. São 140 reais, o par. Tenho o peludinho também. Tenho esse aqui, de 90 reais, o par. Aqui, tá aquele trilho, né? No lilás, ó. 75 reais. Três motivos. Então, aqui, ficamos assim, né? Vou sair ele fora, pra mostrar os tapetão, pra vocês. Aí, ali, eu coloquei os tapetes, ó. Os três tapetes. A feira tá ainda bem parada, gente, ó. Ali o pastel. Algumas barraquinhas. Né? Tá bem parada ainda. Estamos assim, né, ó. Em busca do nosso sim. Que o senhor venha fazer o melhor pra nós. Né? Estamos assim. Mais tarde, eu venho com a atualização do vídeo pra vocês. E aqui, desse lado, estamos assim, né, ó. Ali tem mais barraquinho, ó. Né? Estamos assim. Hoje eu venho com a atualização do vídeo pra vocês. Vamos aguardar, né? O senhor tem preparado pra nós. Pois eu retorno com vocês. Até breve. Voltando aqui, né? Hoje, outro dia por aqui. Vim fazer o resumo da feira pra vocês. Já adianto que a feira foi uma bênção. Gratidão a Deus. Gratidão a você por estar me acompanhando. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoa ricamente a sua vida, a sua casa. Sou grata por ter cada um de vocês aqui comigo. Então, ontem sim. Puxar aqui um pouquinho pra ficar mais próximo, né? Pra vós não ficar longe. Fui pra feira, graças a Deus. A feira foi uma bênção. Vou estar falando tudo pra vocês nesse vídeo. Mas, já quero comentar com vocês aqui. Que hoje pela manhã eu acordei e fiquei bem chateada, né? Porque o vídeo que eu soltei da feira de quarta. Fui notificada pelo YouTube que o meu vídeo deu direito a autorais. Eu acredito. Aí eu fui ver o que que era, né? Eu falei, nossa, mas por que será? Porque eu tinha colocado aquela música de introdução. Na ida, né? Que eu filmo ali pra vocês. Eu indo pra feira. Então, eu falei, é vivendo e aprendendo, né? Eu achei que não tinha importância eu pegar o vídeo na edição. Ali na hora que eu edito, né? Tem várias músicas disponíveis. Então, eu selecionei uma e coloquei na introdução do meu vídeo ali. Mas, infelizmente, né? O meu vídeo, ele foi desmonetizado. Mas, a vida continua, né? É vivendo e aprendendo. É o que eu falo pra vocês. Mesmo quando, né? Dê alguma coisa ali que não tá no caminho. A gente fica triste, sim, porque a gente somos humano, né? A gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação. Tira aquele tempo ali pra tá gravando, pra tá editando. Pra tá compartilhando com vocês. E aí, infelizmente, aconteceu, né? Essa situação que não foi agradável. Eu fiquei chateada por ter acontecido, né? Esse episódio aí. Mas, é vivendo e aprendendo. Então, esse vídeo agora, soltei pra vocês. Até que eu descubro qual música, ao certo, pode colocar. Não vou tá colocando nenhuma música, né? Não posso correr o risco duas vezes, gente. Então, vocês desconsideram ir. Continua me ajudando, né? Nos vídeos, assistindo aí. Fico muito feliz de vocês deixarem os comentários pra mim. Sempre tô lá respondendo, né? O comentário de vocês, curtindo. E sou grata eternamente, né? Gratidão total a todas vocês que têm me acompanhado aqui. E que Deus abençoa ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. E você que tá chegando agora, já te convido a tá se inscrevendo, se não tá inscrito, né? Ativando o sininho em todas. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. E não esquece de tá deixando aquele like pra tá ajudando e incentivando o canal aí. Tá bom? Meu muito obrigado. Agora vamos pro resumo dessa feira, né? Que foi uma benção, sim. Não diferente da outra, né? O Senhor sempre tem nos honrado, tem nos abençoado. Mesmo a gente não merecendo, né? O Senhor vai ali, nos acompanha, nos abençoa no nosso dia de trabalho ali. E não nos deixa, né? Sozinho ali na jornada. Então, vamos sim divulgar o nosso trabalho. Vamos mostrar o que a gente faz de mais bonito, né? Que o nosso trabalho é muito lindo. A gente somos abençoadas, né? Abençoados por ter esse dom, né? De catar um fio ali e transformar em lindas obras de arte. Então, você pode ter certeza que você é uma pessoa abençoada, escolhida por Deus. Por tá conseguindo, né? Fazer teu artesanato aí e tá vendendo as suas peças. Se não tá vendendo, vai vender, mulher. Vai vender, amigo. Porque a hora que você divulgar o seu trabalho, você vai conseguir vender, sim. Porque o mesmo sol que brilha aqui pra mim, é o sol que brilha aí pra você. E o mesmo Deus que abençoa a minha vida, é o Deus que tá abençoando e vai abençoar a sua vida aí. Dependente da sua religião. Tá bom? Então, que Deus abençoe infinitamente a vida e a casa de cada um de vocês. Ontem, quinta-feira, né? Hoje é sexta. Fui pra feira. Ontem eu estava de plantão, mas estava de folga. Porque eu tô pedindo as minhas folgas, né? Pra as quinta-feiras ali. Pra mim poder tá indo pra essa feira de quinta-feira. Então, ontem fui pra feira. Quinta-feira. Cheguei ali. Gravei pra vocês, né? O pessoal chegando, montando. Não tava, assim, aquela feira muito movimentada. Era aquela feira, assim. O pessoal chegava. De repente, se você via, não tinha ninguém. Aí, de repente, se você olhava, tinha bastante gente. De repente, o pessoal sumia de novo. Então, tava assim ontem. As pessoas vinham. Eu acho que dava uma voltinha ali. Comprava um pastel. Ia embora. Mas, eu falei assim. Quem me garante a vitória é o Senhor, né? Então, se for da vontade do Senhor. Eu vou sim voltar com o meu sim. Hora que eu gravei pra vocês. Eu não tinha vendido nada ainda. Né? Não tinha o meu sim ali ainda. Mas, quem me garante a nossa vitória. Garante pra mim. Garante pra você. É Deus, né? Então, a gente vai. Faz a nossa parte. E o Senhor faz o restante na nossa vida. Então, tava ali sim. Em busca do meu sim. Esperando, né? Ter minhas vendas. Produzindo o meu crochêzinho ali. Eu sempre levo pra ir adiantando as minhas peças. Eu acredito que todas as crocheteiras, né? Vai pra feira. Vai pra onde que for ali. Dá pra tá levando. Leva pra tá adiantando o seu trabalho aí. O que a gente consegue adiantar. Já é benefício pra nós, né? No final do dia. No final do mês. Então, sim. Tava ali produzindo o meu crochê. Chegou uma cliente. Né? Graças a Deus. Deus trouxe ali uma cliente. Ela saiu da padaria. E veio até a minha tenda ali. E tava olhando. Aí eu falei pra ela. Fica à vontade, né? Fui dar atenção ali pra ela. Parei de crochê. Tá? Porque na feira a gente leva. Pra ir adiantando a nossa peça, né? Mas o intuito ali. É vender o nosso trabalho. Então, quando chega cliente. Eu vejo que tá encostando cliente ali. Eu já paro o crochê na hora, né? E vou dar atenção ali pra cliente. Então, fui ali atender cliente. E ela gostou dos tapetes da promoção. Ontem. Na outra feira também, né, gente? Consegui vender três tapetes. Foi a minha venda, né? Três tapetes da promoção. E ontem tive mais venda. Não foi só essa. Graças a Deus. Tive três vendas. Mas a minha primeira venda foi a venda de tapetes da promoção. A cliente escolheu três tapetes da promoção. Ela ficou com três tapetes ali da promoção. E eu vou deixar a fotinha passando pra vocês. Num dos dois lados. E ela escolheu esses três tapetinhos. Eu tenho que tirar sempre na hora lá, gente. Porque o meu celular, ele não tem memória. Pra mim tá tirando todas as fotos de toda a produção que eu vou produzindo. Meu celular não tem memória pra isso. Por isso que eu tiro lá na hora as fotos. Até peço, desculpa, porque não fica uma foto 100% perfeita. Mas a hora que eu mostro ali, né? Quem quiser, tipo, ver alguma peça mais detalhada. Pode dar uma olhada no canal. Que sempre tem vlogs diários, né? Então aí mostra a peça que você não tá conseguindo ver certinho. Na foto, todos os detalhes. Se você entrar no canal aí e dar uma maratonada. Você vai achar a peça. Porque eu sempre tô gravando as produções diárias, né? Minha produção diária da semana. E já te convido também, né? Esses vídeos de feira. É os vídeos que tem bastante visualização. Então se você tá assistindo um vídeo desse de feira. Te convido a tá me ajudando. Assistindo, né? Os vídeos diários das minhas produções. Pra tá me ajudando, me incentivando. Eu sempre tô trazendo vídeo aqui pra vocês. Então gosta dos vídeos de feira? Dá uma ajudinha lá, mulher. Dá uma assistida também nos vídeos, né? Diário lá. É... Das minhas produções. Lá saem as peças lindas. Lá eu mostro os detalhes das peças, né? E sempre tem uma palavra amiga lá pra você também. Tá bom? Então a minha primeira venda foi essa. De três tapetes da promoção. Valor 30 reais a unidade. 90 reais ficou a compra da minha cliente ali. Como que ela foi a forma de pagamento? Ela me pagou no cartão de crédito. Gente, as minhas vendas, a maioria é na maquininha. É raro quando eu tenho uma venda ali no Pix ou no dinheiro. Sempre é na maquininha. Então a minha maquininha, quando é pra vender, ela liga ali e vai, né? Ela trabalha mesmo. Ela vai junto comigo pra trabalhar. Porque as minhas vendas, a maioria... Sim, pode-se dizer que 98% é na maquininha. Tudo cartão. Então a cliente passou ali no crédito à vista. 90 reais. Eu recebi livre 85 e 51 reais nessa primeira compra. Né? Teve a taxinha ali. O crédito da maquininha sempre desconta um pouquinho a mais do que o débito. O débito é sempre a menos, né? Mas gratidão a Deus. Nesses três tapetes, saiu livre pra mim. Tô olhando aqui, gente, caderno tá aqui. 85 e 51 reais e 51 centavos livre. Gratidão a Deus, né? Ali eu já tava super feliz. Porque eu falei, meu Deus, se eu for embora agora, eu não tô indo com o meu não, né? Tô indo com o meu sim, graças a Deus. Então ali eu já agradeci a Deus. Por ele ter me preparado, né? O meu sim ali. Então eu continuei ali, trabalhando, produzindo. Do nada, gente. Depois passou um tempo. Entreguei alguns cartão. As pessoas passavam, olhavam, elogiavam, mas não tava comprando. E eu tava sentada, produzindo. Chegou uma cliente. Do lado, assim, da tenda. Não veio nem pela frente. Chegou pelo lado. Ela entrou, assim. Ela, oi, boa tarde. Boa tarde, quase início de boa noite. Falei, boa noite. Já é boa noite. Já era umas seis e pouco, né? Aí, ela pegou e falou pra mim. Você tem tapete de banheiro? Pra pôr no banheiro? Falei, tenho. Aí eu falei pra ela, ó. De jogo de banheiro, eu tenho só esse daqui, a pronta entrega. Aí mostrei pra ela o joguinho que eu tinha, né? É a pronta entrega, um jogo de banheiro. E falei pra ela, só que eu tenho alguns tapetes que dá parzinho, que dá pra pôr no banheiro também. Porque tem gente que não gosta, né? De tampa do vaso. Então, a gente tem que saber ali ganhar nossos clientes também. Ela falou, é, eu não faço questão muito de tampa de vaso, não. Eu gosto de dois tapetes. Pra fazer o parzinho. Falei, eu tenho. Aí eu fui pegando todos os pares que eu tinha ali e mostrando pra ela. Ela pegou e falou assim pra mim. Olha, eu gostei. Eu acho que eu peguei uns três pra ela ver. Ela escolheu dois. Ela escolheu dois parzinhos. Um era de R$90, que vai estar passando a fotinha pra vocês. Um que era de R$90, é esse que tá passando a foto pra vocês. Ele é no bege, com flores, né? Eu acho que ele tem a flor azul, se eu não me engano, com uma lilás. Esse daí, o par era R$90, 45 a unidade. E tem um outro que vai estar passando a foto pra vocês agora, que é no laranja com o bege. Esse daí, o par era R$100, que ele era um outro modelo, retangular. Um era oval e outro retangular. Ela falou assim, ela falou, quanto dá? Eu falei R$190. Ela falou, você me dá um desconto? Eu falei, qual que é a forma de pagamento que a senhora vai pagar? Porque agora eu tô perguntando pra minha estudante, antes de eu dar o desconto ali. Pra mim ter noção, né, de quanto que eu posso dar de desconto ali. E eu percebi, gente, na hora, que se eu não desse um desconto pra cliente, ela ia pegar e ia escolher um par só. Então, eu perguntei a forma de pagamento, né, e dei ali pra ela R$10 de desconto. Tirei R$10 do tapete, que era R$100. Então, eu não perdi, porque eu já tinha noção, né, já coloquei o preço certinho. Se eu tivesse que dar um desconto, pra mim, eu não sairia perdendo. Então, ficou um valor ali de R$180, porque eu dei R$10 pro cliente. Então, a venda ali foi no valor de R$180, ela pagou no crédito, à vista, eu recebi livre R$171,02. Então, de R$180, eu recebi livre R$171,02. Por quê? Porque ela pagou no crédito, né? Se fosse no débito, ia ser um jurinho bem menor. Mas, tá bom, graças a Deus, tá dando, né, pra mim, tá vendendo ali com a minha maquininha. Mesmo tendo que pagar o jurinho, tá dando tudo certo. Gratidão a Deus. Continuei ali na feira, né, então, os dois tapetes que foram vendidos pra essa cliente, foi esses dois que tá passando pra vocês aí. Um oval e um retangular. Esse foi os dois tapetes que a cliente comprou no valor de R$180. Continuei na feira, ali trabalhando. Ontem fiquei ali na feira até umas 8 horas da noite, né. Alguns feirantes já tinham até ido embora, e eu tava ali ainda. Tinha a barraquinha do pastel. Eu acho que tinha três barraquinhas comigo, né, mas eu tava ali. Falei, ah, vou dar mais um tempinho aqui. Às vezes, né, consigo fazer mais alguma venda. E sim, gente, às vezes você ficar um pouquinho mais, às vezes funciona. Não é sempre, mas às vezes funciona, né. E ali fiz a minha última venda, graças a Deus. A cliente veio, escolheu um tapete da promoção. Ela comprou um tapetinho ali da promoção. É esse tapete que tá passando a fotinha pra vocês aí. Foi a minha última venda. Ela ficou com esse tapete. E pagou, né, o valor de R$30,00 ali. Ela passou no débito. Então, no débito, tem bem menos jurinho, né. Foi uma peça, mas também a forma de pagamento foi no débito. Então, eu recebi de R$30,00. Eu recebi R$29,40. Então, descontou bem pouquinho ali. Então, eu vou deixar depois, passando certinho, o valor que foi vendido, né. Nessa feira aí. Porque eu não somei aqui. Então, eu vou deixar passando pra vocês aí o valor total de venda dessa feira. Vai tá passando pra vocês aí. O valor que eu vendi total. E desde já eu te agradeço, né. Você que tá me acompanhando. Meu muito obrigado. Que Deus abençoa ricamente a sua vida, a sua casa. Sou grata por ter cada um de vocês aqui comigo. Não se inscreveu? Dá uma olhadinha aí. Agora é a hora. Se inscreve. Deixa aquele like pra tá ajudando, incentivando o canal aí. Viu? Vem fazer parte dessa família que tá só começando. Venha assistir nossos vídeos aqui no nosso cantinho, né. Temos já bastante vídeo. Dá uma maratonada aí no canal. E já te peço. Agora eu vou fazer um pedido pra vocês. Se você gosta do meu conteúdo. Puder tá assistindo pelo menos um anúncio pra tá me ajudando. Eu sei que os anúncios é chato, gente. Como que são, né. Não precisa assistir todos, não. Porque a gente sabe que não é fácil assistir anúncios. Mas se você puder fazer a gentileza de tá me ajudando, né. Assistindo pelo menos um. Um anúncio pra tá me ajudando. Eu fico grata, tá bom. Porque é os anúncios que ajudam a gente aqui no canal. Então, gratidão a todos vocês. Que Deus abençoa ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.